E como é que é o nome de vocês dois? Sérgio e Leonilda E quanto tempo que vocês trabalham com o Bonnet? Há 20 anos eu, 25, Sérgio E aqui na Exposebú? Há 15 anos E durante uma feira faz muito Bonnet? Se Deus quiser, estamos para isso, fazendo bastante Bonnet E quando vocês que não estão aqui na Exposebú, estão participando de outras feiras? Festas de cavalo, festas de gado em outras cidades E quantas exposições mais ou menos por ano? Umas 12 por ano E o resto do tempo em Ourinhos? O resto do tempo na loja fábrica em Ourinhos E trabalha só com Bonnet ou com outros produtos? Na feira só com Bonnet E lá em... Lá aborda de tudo Lá aborda jaqueta, colete, pano de prato, toalha, avental e etc Bacana Arquiteto Arquiteto Quanto tempo? Demora... Depende do bordado, né? Depende do bordado, depende da velocidade da máquina, depende do que vai fazer Defei mais ou menos menos quão? Seus maiores, devem dar um um 40 minuto para o final Outro Um pouco de porno Um pouco mais de tensão Um pouco mais por ali Um pouco mais de tensão 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 Obrigado.